Bom dia, meus amores. Vim aqui fazer um vídeo de usados da semana pra vocês, tá bom? Tô aqui com a minha colinha na mão. Hoje o vídeo vai ser gravado aqui no armário mesmo, tá? E vou falar pra vocês os usados de domingo até sábado. Perdoem aí a voz, porque eu tô bem gripada, tá? Então relevem aí. Vamos começar aqui. Deixa eu só colocar meu papelzinho aqui, gente. Pronto. Vamos começar aqui pelo que eu usei no domingo, que foi o Crazy Feelings. Essa fragrância é uma fragrância bem poderosa, né? Bem marcante. Tem essa cinta também bastante Patiolino perfume e ele tem uma pegada vintage. Esse perfume é bem intenso, tá? A fixação dele é ótima. Projeção também é muito boa, tá? Eu usei ele. Não passei nenhum hidratante. E aí passei também o Fantasy, que é um perfume mais recente aqui na coleção. Ele me lembrou bastante o Coffee Seduction. Maravilhosa a fragrância, gente. Dá uma vontade também de ficar só borrifando o tempo todo pra ficar intensificando, né? A potência do perfume, que ele não é um perfume que projetou tanto assim. Mas é muito bom mesmo a fragrância. Outro perfume que eu usei na segunda foi... Deixa eu achar aqui. Foi esse aqui, ó. Ai, tem que ter cuidado. Eu não posso pegar pela tampa. Eu tô esquecendo de pegando. Foi o Femme, tá? É um floralzão bem delicioso. Eu não vou ficar falando de nota, gente, porque a maioria desses perfumes aqui já tem muitas resenhas no canal. Aqui mesmo no meu canal tem algumas, tá? E aí vocês podem procurar pra não ficar um vídeo muito longo e muito repetitivo, tá bom? Eu fiz a combinação do Femme.com... Não, minto. Eu não usei ele com nenhum creme. Geralmente os perfumes que eu uso na parte da manhã eu não passo creme. Ou passo mesmo que eu passei à noite, tá? Eu passei à noite o Aquavibe aqui, ó. De maracujá. Uma delicinha, gente, bem fresquinho. Esse lançamento aqui da Avon. E eu percebi, gente, que ele tá mais intenso. Lá tava falando mesmo que eles tinham intensificado a potência. E eu achei bem mais forte em relação aos outros, tá? Em questão de fixação. E aí eu passei ele com esse hidratante aqui, ó. Que é o de maracujá e menta. Da Avon também, da linha Netrons, tá bom? Ele sai o cheiro rápido. Pelo menos foi a primeira vez que eu usei ele na minha pele. Eu não sei se é porque eu tava sentindo mais intenso o cheiro lá do Aquavibe, né? Mas eu senti que o cheirinho dele saiu bem rápido, tá bom? Deixa eu mostrar o próximo. O próximo perfume que eu usei foi o Make B. Esse aqui é o Urban Balé. Maravilhosa a fragrância, tá? Eu sinto ele bem parecido com o Essencial Elixir, tá? É um perfumão. Ele fixa também muito bem. A projeção dele é ótima, tá bom? Aí, ó. Soltou a tampa bem na hora que eu deixei ele lá. E aí, usei também à noite o Body Splash de lançamento aqui, ó. Que chegou pra mim. Da Boticário. Beijinho. Ai, gente, que fragrância delicinha. É um docinho tão gostoso. Eu ainda não pesquisei pra ver notas, né? Que foram feitas aqui. Mas eu simplesmente amei. Amei, amei, amei. Muito bom. E aí, eu usei juntamente o hidratante aqui da mesma fragrância, tá? O hidratante, gente, eu super indico pra vocês, tá? Ele deu uma mega hidratação aqui nele. Ele fala que ele é hidratação profunda com manteiga de karité e extrato de flor. Realmente, após eu passar, eu senti... Sabe aquele toque veludado na pele? Tava muito bom, muito bom mesmo. Ele é um pouquinho espesso, tá? Um pouquinho difícil de espalhar. Mas super vale a pena. O cheirinho também que fica na pele é divino. Muito gostoso, tá bom? Outro perfume que eu usei foi o... Aqui, ó. O lançamento. O Crazy Choice. Lindo também a cor da ânfora. Eu achei maravilhosa. Eu adoro os perfumes, assim, dessa linha. Porque essas ânforas aqui são bem bonitinhas, tá? Eu senti nesse perfume, gente. Um perfume bem quente. Tem uma pegada, assim, amadeirada, né? Tem aí o patchouli. Tem uma pegada também da fava de baunilha. Muito bom mesmo, tá? E o cheirinho que fica na pele, gente. Eu também senti uma pegada vintage nele. Um pouquinho menos do que o Feelings. Mas ele também tem essa mesma onda. Essa mesma vibe, tá? Eu gostei bastante de conhecer a fragrância. E ele fica só um tempão na minha pele, tá, gente? Outro perfume que eu usei, esse aqui foi pra dormir. Foi esse aqui, ó. O Aquavibe de Amora. Muito gostosinho também. Gente, logo quando eu passei, eu senti o cheiro de algum perfume que eu já conheço da Natura. A fragrância, assim, me lembrou. Mas aquela coisa de memória olfativa veio na cabeça, que eu já conhecia. Mas até agora eu não lembrei qual. Depois eu vou descobrir aí e falo pra vocês. A fixação, igual eu falei com vocês, é baixa, né? Dessa linha. Mas eu notei um pouquinho mais intensa do que as outras que eu tenho. Do modelinho do frasco antigo, tá? Deixa eu ler aqui qual outro que eu usei. Eu usei agora o Cicita. Ai, pera que a minha colinha caiu, gente. Eu usei o Cicita. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Cicita. Gente, eu gostei bastante de conhecer, tá? Eu não conhecia. Quer dizer, eu conheci por amostra. O Cicita Blossom que eu nunca tinha sentido. Mas eu amei o cheiro, gente. É um floral gostoso. É bem, assim, sofisticado. E fixou bem na minha pele, tá, gente? A projeção também eu achei muito boa, tá? Cicita. E aí eu usei, à noite, o... Cadê? Por Blanca Harmony. Esse queridinho aqui da Avon. Gente, uma pena. Eles estão falando que vão tirar de linha, né? Uma pena mesmo. A Avon tá tirando tanto perfume bom de linha. Então eu usei esse por Blanca Harmony. Ele é bem fresquinho. E fica muito bem pra usar à noite. Principalmente, assim, pra dormir. Ou mesmo no dia a dia, pra ficar em casa, né? Como é um perfume bem fresquinho. Eu fiz a combinação duplo por Blanca Harmony. Com... Deixa eu ler aqui. Tá. Com esse hidratante aqui, gente, ó. De oliva. Gente, eu tô doida pra acabar com esse creme rápido. E não vou comprar mais. Por quê? O cheirinho dele, maravilhoso. Ele se sobressaiu até mais que o cheirinho lá do por Blanca. Porém, o que acontece, gente? Ele é muito difícil pra espalhar no corpo. Ele é muito grosso. Quando você passa ele na mão, espalha, ele forma uma camada como se tivesse uma gordura nele, né? Deve ser aqui o extrato do óleo de oliva. Tudo bem. E quando você passa na pele, dá a impressão que você jogou um pouco de água junto. Ele não espalha, ele não sai da sua mão. Então fica aquela coisa até branca, sabe? Na pele. Mas em quesito de hidratação, é ótimo, tá? Mas eu não pretendo comprar quando esse aqui acabar. Deixa eu jogar ele ali. Minha colinha aqui caiu de novo, gente. Ai, tristeza. Vamos lá aqui pro próximo. Outro perfume aqui que eu usei foi o Anny. Gente, que fragrância maravilhosa. Eu senti ele na mesma vibe daquele capricho do Lua, do Lua da Natura. Eu senti ele com essa mesma pegada, sabe? Aquele cheirinho gostoso, confortável, que dá vontade de você passar toda hora e ficar só sentindo. Muito gostoso. É muito delicada também. Muito delicada a fragrância. Ai, gente. Fiquei apaixonada com o Anny. O Cessita Blossom que chegou eu ainda não usei, tá? Acabei passando o outro na frente e não passei mais. É, não experimentei ele. E aí, o que eu usei junto com o Anny foi esse mousse aqui da Nivea. Esse mousse aqui é a mesma coisa, gente. Ele é muito hidratante, muito perfumado. Porém, pra espalhar é um pouquinho chato, tá? Que ele fica, assim, bem denso. Mas aí, depois já espalha, tá? Mas é só mesmo se você for passar, assim, na pressa, escolhe outro, tá? Esse aqui você tem que ter aquele momento, assim, de cuidado, de calma. Você vai passar outra coisa. Quando você aperta aqui o aerosol dele, ele continua vazando um pouco. Então, você tem que ter uma paciênciazinha aí pra esperar ele parar de vazar, tá? Mas é, assim, é que eu vou ter escrito aqui, né? Hidratação profunda, ele hidrata super bem. Super aprovado nesse quesito da hidratação também, tá? Outro perfume aqui que eu usei foi o... Cadê aqui? Aqui, ó. O Pink Ice. Ai, gente, que maravilha esse perfume. Ele é parecido demais, demais, demais com o Pink Sugar e também com o Billion Woman Love, tá, gente? Muito igual mesmo, né? Essa pegada aí do Alcaçuz, que deixa esse cheirinho, assim, tipo de fumaça, né? Como se fosse uma fumacinha aí de algodão doce ou de um açúcar queimado, né? Muito bom mesmo, gente. Muito bom. Se eu fosse olhar o meu querer, né? Claro que eu não vou fazer isso porque tem muitos perfumes aqui pra mim estar usando, né? Mas se eu fosse olhar, assim, o meu gostinho preferido, eu ia ficar só no Seduction, no Fantasy, no Pink Sugar, nesse Pink Ice aqui, no Billion Woman Love, aquele também, é, Viagem Encantada, o Lua. São perfumes, assim, que são meus preferidos, pelo menos nesse momento, né? A gente vai variando, teve uma época que eu gostava mais de floral, então eu acho que vai mudando com o tempo os gostos, né? Vai enjoando, não sei. Mas no momento, os cheirinhos que eu tô mais gostando de usar, também o Egeo Dote, né? O Egeo Choque também, são fragrâncias, assim, que eu sempre falo aqui, é, ao meu olfato, são viciantes. Eu fico querendo passar e sentir o tempo todo. Então, esse aqui, ó, pra quem quer sentir aí o cheiro do Pink Sugar, né? E não pode investir agora, gente, super indico pra vocês o Pink Ice, o Billion Woman Love também, né? Que tá aqui atrás, ó, eu amo de paixão essas fragrâncias, tá? E aí, o que eu usei com o Pink Ice aqui? Eu usei esse hidratante aqui, ó, que foi o Davon Care, o Restauração Óleo de Coco. Gente, esse creme aqui é maravilhoso, tá? Ele dá uma hidratação bacana na pele, espalha rapidinho. É, a fragrância também dele é maravilhosa, tá? Super indico pra vocês conhecerem essa linha. Antigamente, o cheirinho deles não era tão bom. Nem tinha esse aqui, né, óleo de coco, mas na época tinha aquele, é, manteiga de cacau, o cheirinho era péssimo. Agora tá todos, estão todos uma delícia. Então, vale a pena vocês conhecerem, tá? Então, eu usei ele e outro que eu usei aqui no sábado foi aqui, ó, o meu queridinho Sol da Natura. Que fragrância maravilhosa, gente. O Lua também, né? São fragrâncias assim, é, como os outros que eu falei agora há pouco, bem viciantes, dá vontade de ficar borrifando. Esse aqui, mais indicado pro dia, né, aquele lá pra noite. Muito bom mesmo, tá? Eu passei ele, é um floral gostoso, tem aquele docinho leve, muito bom mesmo. E aí, à noite, eu passei... Deixa eu puxar com cuidado aqui, pra não cair por causa da tampa. Eu passei aqui, ó, Ilia Dual, tá? O Ilia Dual é um perfume bem tenso, bem marcante, tá? Desculpa aí a marca dos dedos aqui. Ele tem uma nota de couro, né? Tem a flor de mel, é... Bem diferentão essa fragrância. É aquele perfume Ami Odei, né? Tem gente que gosta, tem gente que detesta. Mas eu gosto muito. E me lembra sempre quando eu uso ele do... Do branquinho ali, ó. Coffee Woman Duo, tá? No meu ver, parece, no meu olfato. E aí, eu passei ele à noite, tá bom? E, de hidratante, eu usei o... Olhinho aqui, ó, de coco e vitamina E. Peraí, deixa eu arrumar o celular aqui que tá caindo. Olho de coco e vitamina E, tá? Que quando eu quero, assim, não atrapalhar a fragrância do perfume, eu procuro usar, assim, cheirinhos mais neutros. Como eu já tinha usado o creme ali de óleo de coco, eu resolvi passar o olhinho, tá bom? Então, eu passei o olhinho. Deixa eu falar com vocês aqui, gente, que dois dias eu passei o hidratante e não falei com qual aqui que eu fiz o conjuntinho. Desculpa, gente, eu acabei deixando pra trás aqui, ó. No dia que eu usei ali o hidratante de Amora, eu passei esse creminho aqui, ó, de framboesa e pimenta vermelha da Natura, tá? O... Esse hidratante aqui, ele é bem gostosinho. Ele tem o docinho mesmo das frutas vermelhas, né? Da framboesa. Muito bom. E combinou lá com o cheirinho do... Do... É... Body Splash. E outro que eu usei aqui também, ó, foi esse aqui de algodão. Foi o dia aí que eu usei o Fantasy, tá? Eu acabei não mostrando o hidratante, mas esse aqui eu usei ali com o Fantasy. E aí, gente, agora eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar pra vocês os produtos que eu fiz skin care nessa semana, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu deixo os meus produtinhos, né, de skin care. E aí, eu usei aqui, ó, que eu com o meu papelzinho eu anotei também. Eu usei aqui no... Deixa eu ver aqui. No domingo, eu usei esse gel de limpeza aqui da Renil Vitale, né, um sabonete gel. Usei a vitamina C e usei o hidratante aqui de Romã. Claro que vai ter dias na semana, gente, que eu vou estar repetindo o mesmo produto, né, porque eu tenho só esses produtos aqui pra cuidado de pele, tá? Então, é claro que vai repetir. Mas aí, eu não gosto de usar o mesmo todos os dias, igual eu falei no vídeo passado, né? E aí, na segunda-feira, eu fiz uma esfoliação com esse creminho aqui, ó, Clear Skin, né, de limpeza profunda. Fiz uma esfoliação. Passei mais tarde o tônico. E foi só... E, minto, é, passei o tônico depois. E passou um tempo, eu passei a máscara de argila, tá? Essa máscara aqui é muito boa. Depois que tira a pele, fica uma seda. Então, na segunda, eu passei esses três produtos. Aí, na terça-feira, eu passei esse... Deixa eu ver. Sabonete de espuma. É, eu passei esse sabonete... Deixa eu focar aí. Eu passei esse sabonete de espuma de limpeza facial da Avonture. Ele é muito bom. Gente, o que acontece? Quando eu lavei o rosto com esse sabonete aqui, dá aquela sensação que sua pele tá até seca, de tão limpa. Aqui atrás tá falando, né, que ele dá a sensação de limpeza profunda. Então, realmente, dá sim. Depois que eu passei, tava parecendo que minha pele tava até esticada, de tão seca que eu senti. E aí, depois que eu passei o outro produto, claro que melhorou, passou essa sensação. Aí, eu passei ele e passei o Cronos, que é esse hidratante, né, aqua bioidratante. Ele tem uma hidratação profunda. Tem falando mais sobre ele lá no Instagram, tá? As qualidades, os benefícios. Vocês podem estar acessando lá pra ver. Porque eu falei sobre cada produtinho aqui. E aí, foi só. Né? Passei o Cronos. Na quarta-feira, gente, eu usei o sabonetinho aqui, ó, de limpeza da Renew. Bem gostosinho. Ele quase não dá espuma, tá, gente? Mas, ele limpa direitinho. Só que eu estranhei. Eu passei, depois passei de novo e vi que era do produto mesmo, que não deu nenhuma espuma. Então, eu passei ele. Deixa eu ver qual outro que eu passei aqui. Aí, eu passei o sabonetinho com o hidratante de Romank de novo, tá? Que é esse aqui da Corrês. Infelizmente, sal de linha, mas eu tenho outro ali cheinho, ó, novo, tá? Então, eu passei ele. E aí, na quinta-feira, gente, eu passei novamente esse sabonete aqui da Avontur, né? Pra fazer a limpeza. Quando eu acordei, já passei ele, lavei o rosto. E passei esse aqui. Eu não vou tirar do lugar, não. Eu tenho alguns aqui da linha Carey. Olha lá. E aí, eu passei esse aqui, ó. Geleia Real. Ele tem 24 horas de hidratação, gente. Ele hidrata demais. Eu adorei ele. O meu já também já tá quase acabando, né? Não sei se eu mostrei já pra vocês. Eu acho que no vídeo passado eu mostrei. Ele é muito bom. E aí, na sexta-feira, eu passei o Renew Clean, né? O sabonetinho de limpeza. E somente a vitamina C. Não quis passar outro creme por cima. Porque aqui atrás tá falando que você pode passar a vitamina C e passar um hidratante facial por cima. Mas na quinta-feira eu passei só a vitamina C. Quer dizer, na sexta-feira, né? E aí, no sábado, gente, eu usei um sabonetinho aqui da Renew e o hidratante do dia também da mesma linha. Tá bom? Essa linha rosinha aqui já tá quase acabando, tá? Ela tá pra vencer também. Já tem sal de linha da... Quer dizer, sal de linha não mudou, né? Os itens. Alguns itens aí mudaram até a embalagem. Então, eu tenho que passar aquele ali bem rapidinho antes que ele vence. Bom, gente, então o vídeo foi esse aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Me falem aí se vocês estão gostando de... Assim, que eu tô mostrando produtinhos de limpeza com a pele no final dos vídeos. Ou se tá ficando muito longo. Vocês deixam aí pra mim, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho